Os livros de Mateus e Lucas falam sobre o grão de mostarda e é muito comum nós ouvirmos pregações, também músicas e pessoas no dia a dia falando sobre ter fé do tamanho de um grão de mostarda. É muito comum ouvirmos dizer assim, porque se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, direis babababá. A Bíblia quando menciona o grão de mostarda, ela está querendo passar para nós de que nós devemos ter muita fé e não pouca fé. Porque o grão de mostarda, mesmo sendo a menor semente das hortaliças, ela produz uma árvore frondosa segundo a própria palavra de Deus. Porque nesse grão tem muita fé. Se tiver um pouquinho de fé só já é o suficiente para... não, está invertido isso.